Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, pai, que dentro de mim possa turir As ervas profundas que vivem de cá Dentro de mim vem ainda um ar Ei, pai, que possamos ver o céu descer Vou com tua glória, não é pra conhecer o céu com você Pode fugir, estamos aqui, vem sem o dia Meu coração, eu sou grito dos apaixonados Que há de arrezo ao desesperado Que todas choram virar coração Não estamos juntos por uma nação Eu sou grito dos apaixonados Que há de arrezo ao desesperado